Depois de bastantes sucessos, estamos de regresso DJ Buda, abre os portões Saimo Nengue, Saimo Nengue Essa dança do Toifura, Saimo Nengue DJ Buda Peguei o micro mais uma vez sobre o certificado da morte Quem me apaguei me estupacose Sou batilo e sou um surrezo Eu também já sou bom de talento Esta dança vem com cintura DJ Lombia toca com postura Se reconheço este que me nedro puto Um batilo e sou escadar o show Isto é futuro, não é estilo, é meu promotor Hoje quem é dele, é suspeitado, não é comprado Tanto menos, também foi atrasado Pra aqueles que foram bem lavados Hoje em dia, eles estão acabados Sou filho de Deus e não tem chavo Quem me falou mal está borrado Saimo Nengue, Saimo Nengue Essa dança do Toifura Saimo Nengue, Saimo Nengue Essa dança do Toifura Saimo Nengue Puto gola, gola Eu já conheço este que a sua encada Sobre o meu macho, o próprio derrito Sou um menino de perfil Vou purificamente Matumba, mas de uma forma de filmadora É porção sem exceção Família vermelha em evolução Meto no sentido giratório Do mundo é jogo, estou em campo Estou crucificado pelo tempo, mas não é de nada Copa para essa, só uma balada Nos demônios tem uma tumba furto O nosso povo aqui não cessa Memo com ameaça do pilato Pode ser com o dedo das vans Ele é mole, manda-lhe chame Mas senta a potência dessa staff Estou arrimado e comigo a tap Triguitag, novo frittag Com essa volta de vontade Moda no divento, a dança Tança mais velho, também criando Cabrinho no meta, tá na liderança Tato whip, não dá confiança Vista a princípio, não é o fim Porque o carico aqui está viraí Está viraí, está viraí Sai, monengue Pode molar Sai, monengue Eu sou cansa do Toifura Sai, monengue Sai, monengue Sai, monengue Eu sou cansa do Toifura Sai, monengue Segundo as tropas, estou bem zangado Fomei dos famílias Elecionado, pediram guerra Foi fonte guerra DJ Bobo de Parubito Vou mostrar que sou tropa da elite Começo animais, já sem limite Como eu fiz, ficando o princípio Vim para falar do município Eu sou cansa do Toifura RANCHEO Sai, monengue Puto sagre Sai, monengue Yuri Tony Eu sou cansa do Toifura Sai, monengue Fini D Sai, monengue Eu sou cansa do Toifura Sai, monengue Sai, monengue Sai, monengue Depois do primeiro do saco Postamos no topo da Pintox E jamais seremos abatidos Minha fome quer pegar o nome DJ Bobo de Tamay Volume Por causa do tempo parado Muitos pensaram que passamos Não passamos, nem relaxamos Sinto o hino que te cansou Do namoro, mano Sobre no medo Não treme, treme Chico no medo Quando aparece o seu sucesso Olha o WIT É de quindado Está condenado Paginizado Já tem conta que são Criado, cimento, a fé O bom é trago Gato no saco Fracos e fracos Desce o chevalo Luto brilhado Sangue, sangue, pele na pele Vamos se fascinar Duramente Ninguém te mente Vamos nessa estrada Eita, visão Não é de agora A chuva quando cai do céu Pra calibrar Meu nome no chão Me goza, pai, velho E ter criação Pega, me perde Tão a espira Fácuando, gostado Cando no medo Antes de ver Me atacar Me apresenta Estou armado Eu sou uma volta De combate Estou preparado Para o mato Enfrolar E eu sou Saldinho Simon Nengin Puto gola Simon Nengin É a boleza Essa dança do TOEFURA Simon Nengin Quem é ça Simon Nengin Essa dança do TOEFURA Simon Nengin Simon Nengin Dança que vai bater Vocês todos Já vão agressar Quero ver o bimbo Toda dança Muito parte Lessão vem caminhar É você que vai me maiar Nessa dança Que vai te cuivar Fica queito, não dinheiro, mas embolizante Vá de loja, que é bom detalhe, que estou a focar Eu sei que você já vem respeitar Que reger nem beijo, já não vai manhar E pra fechar, não vou esquecer ali na quebrada Família recente DJ Buda, DJ LF DJ Fufu, DJ Texas DJ Young Fude, DJ Loiby A gente vai se capotear A gente vai se capotear